Oi pessoal, muito boa tarde, chegamos ao Aristides Presentes, hoje a gente vai mostrar pra você um pouquinho mais da linha de presentes aqui do Aristides Presentes, na verdade o Léo já tá mostrando pra você, mas é aquilo que eu falo, você que gosta de detalhes, encontrou o lugar certo, porque aqui tem de tudo, tudo que você precisa pro seu dia a dia, seja pra sua casa, seja pra presentes, e eu falo que aqui as coisas estão no detalhe, Léo, volta aqui, olha esse jogo de xícara, que coisa mais linda pra café, olha, são diversos modelos, diversas cores, pra diversas ocasiões, tem tudo de verdade pra presentes aqui no Aristides Presentes, afinal de contas tem que honrar o nome, e aliás, preço também é compromisso e qualidade pra você aqui, viu? Fique tranquilo com isso, porque o menor preço, com qualidade, paga no cartão de crédito, é uma maravilha comprar no Aristides Presentes, você já tá vendo brinquedos? Sim, temos muitos brinquedos, brinquedos para todas as idades, como eu sempre friso, aqui a gente tá na linha bem criança, né? Mas tem tudo, tem galinha pintadinha que eu tô vendo aqui, tem também toda a linha, sabe esses desenhos que passam nesses montes de canais, YouTube e Netflix que a criançada adora? Você encontra todos os personagens aqui, como a Masha e o Urso que eu tô vendo aqui, olha quantos brinquedos da linha Masha e o Urso, tem brinquedos didáticos também, é claro, tem brinquedos como eu digo pra todas as idades, Aí a gente já tá vendo brinquedos pra crianças mais grandinhas, mas você encontra todas as linhas aqui, pensou em brinquedos? Tem tudo no Aristides Presentes também, aliás, a loja toda, é aquilo que eu falo, você precisa vir aqui, porque com certeza alguma coisa que você precisa, você vai encontrar Tem de tudo na loja, que fica aqui no Jardim em Santa Helena, na rua José Ortigosa, é facinho de achar, facinho de estacionar e principalmente, facinho de comprar e pagar Olha cada coisa linda que você tá vendo no Aristides Presentes, e ó, não é só isso, tem papelaria pra você, setor corporativo, não compre antes de vir até o Aristides Presentes Inclusive, mostrando as pelúcias que você também encontra aqui, eu tô subindo e vou terminar aqui do setor de papelaria, tem mala, tem material escolar pra criançada, ó, agosto volta às aulas, aí você enxora na ivela, hein, criançada? Já pode começar a correr pra Aristides Presentes, porque em agosto, depois do retorno às férias, aí é aula, aí é todo mundo, aí acabou o fique em casa pra criançada e você encontra Não só pro material escolar, nesse retorno às aulas em agosto, já vá comprando agora pra não ficar sem depois E você, que é empresário, que precisa de material de papelaria, corre pra cá, liga, chama no WhatsApp, não tem problema, faça seu orçamento com Aristides Presentes Porque ninguém vende mais barato que o Aristides Presentes no setor corporativo e pra você, que precisa no dia a dia Aliás, eu prometo, semana que vem a gente vai falar bastante sobre material escolar, porque a volta às aulas tá aí Ó, precisou? É só passar por aqui, estamos no Jardim Santa Helena, na José Ortigosa, Aristides Presentes Tem tudo o que você precisa